Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, vamos dar um rolezão nessa BM aqui, olha que coisa mais maravilhosa Isso aqui é uma 540 V8 Turbo Rear Mount, o Turbo fica lá atrás do carro Quem quiser ver todos os detalhes desse carro e tudo mais, assistam o último vídeo aí que eu mostro tudo nos mínimos detalhes pra vocês É um projeto que, meu, dificilmente a gente vê algo montado parecido com isso aqui no Brasil Realmente é um carro diferenciado e tá rodando no álcool, ó, cheirinho gostoso Vamos dar um rolezão, vamos ver qual que é do carro, se inscrevam aí no canal, controle tem vídeo novo São três vídeos por dia, muito controle diferente pra vocês e bora lá, vamos ver se esse V8 aqui é louco mesmo Não, acostuma, com o tempo a gente se aprende a excluir ela da vista Então tem que ir pra frente, pra sair daqui O que você mais curte no carro? Mano, conforto, né, os carros de conforto, de ineribilidade do carro é sensacional Você fechou o portão? Eu fechei? Fechou E o engraçado é que você tá num carro 9,6 que tem tudo, né? Sim, isso é Então, fala pra você que é difícil você vender um carro desse e achar algum melhor Pelo dobro do preço, é difícil É, porque, querendo ou não, essas BMW valorizaram muito ultimamente, né? Bastante Tipo, de cinco anos pra cá dobrou o preço do carro Exatamente E há cinco anos atrás esse carro já, tipo, não valia muita coisa, né? E era um dos melhores carros pra se ter, assim, o duro é a manutenção, né? Exatamente Querendo ou não, se quebrar você tá muito lascado É, quando eu comprei esse carro já tive problema nos indicadores da corrente, no motor Mas chegou a zoar o motor ou não? Não, graças a Deus eu ouvi o barulho, parei, meu amigo meu localizou esse problema Tive que parar Aí o problema foi trazer as peças Ainda bem que lá fora ainda tem muito dessas peças Pecinha nova, já não funciona A galera prefere os seis cilindros em vez dos oito por causa disso, né? Por causa dos chabús que pode dar Exatamente Eles tem que passar bem de lado que é muito baixo Assim ou mais? Tá bom Vai pegar, né? Vai pegar de qualquer jeito A próxima etapa desse carro é colocar as coisas over, né? O negócio vai descobrir o quanto é chato andar em São Paulo que subir Na altura que é Você quer deixar ela mais alta ou você quer deixar ela do outro que tá? Na verdade a subvenção que tá é original e trabalhada, né? E ela com o tempo acabou cedendo bastante Você esquentou as molas e... Não, não, foi a mola feita ainda Ah, tá Mas é... Ela é muito mole a suspensão ainda Aí eu vou acabar pegando agora um kit de coilover Mas é muito confortável É confortável Vai pra que lado? Não, não se compara... Pode ir reto aqui Nem se compara ao original, você fala? Não, nem se compara O original é muito mais confortável, né? Aham Só que ela é mais firme dessa forma Só que ela, conforme você pega uns desníveis Ela começa a dar uns bumps Exatamente Entendi É, esse é o problema geralmente de amortecedor original Com mola retrabalhada Não dá muito... Não dá muito certo por causa disso O carro, quando pega uns bumpsão Fica bom durante os primeiros meses, né? É, exatamente Dois meses fica top Depois zoa tudo o bagulho Exatamente Isso é um problema Bebe muito do jeito que tá? Ó, esse carro já bebe desde o original, né? Então não é muito fácil de falar se bebe ou não bebe Entendi Mas agora, como ela tá no álcool, né? Eu acredito que ela deve estar fazendo uns 3... 3,5 no máximo E olha lá, ainda tô sendo bonzinho Ainda mais no etanol, né? Exatamente Ah, na gasolina o carro fazia perdiz também Fazia 5, na porta Entendi 4,5 Esse carro não foi feito pra ficar andando na cidade, né? O câmbio é muito longo Esse carro já tem o diferencial da Protection Que eu coloquei que é o diferencial mais curto Porque é muito, muito longo esse carro É, eu percebo que tipo assim, pra sair assim Você vê que o carro dá uma... Amarrada Tipo uma queimada de embreagem, né? É conversor de torque, né? Não queima embreagem Mas você sente que o carro tá dando uma... Uma amarradinha assim pra sair Porque é... Exatamente, parece que ele tá carregando pra conseguir furar Isso, é isso aí Meu Deus, que barulho lindo Que da hora O Flutterzão é míssil demais É, esses são os problemas Você pode ver que ela é meio... Quando você tira o pé Ela ainda é meio boba Porque ela tá... Como a personalização é muito longa E a Mafia tá lá atrás Pra ela já acusou que tirou o pé, né? Que fechou a borboleta Só que a Mafia ainda tá lendo Porque a turbina tá puxando Entendi Então várias vezes ainda acontece Do carro morrer Ou engorda do nada Dá um chabuzinho, né? Exatamente É, ó De lenta ela tá 85, ó É muita sonda Tipo, tá muito gordo pra lenta dela Aí depois vai com o tempo Se você tivesse ficado Pra não parar um bastante tempo Ela ia começando a se regular sozinho 90 e pouco É que eu deixei ela um pouco mais gorda Como eu tô regulando a parte aí De pressão de turbina Achei melhor segurar um pouquinho mais E deixar gordo Pra não ter tanto risco, né? Ai! Esse é o câmbio? Não, esse é a pressurização Muito louco Aqui vai pegar de novo, né? Vai, aqui tem que passar bem devagarzinho Vai me falando o caminho aí, caramba Não, é, tipo, se você volta Essa é a... O caminho é de vocês Pode acelerar de primeirinho assim? Meu, que louco, velho Olha, ele acende a luz da injeção Que aí começa... Como eu tô subindo a pressão da turbina De pouquinho em pouquinho Com 0,2 ela tava... Sem acender ainda o problema da mafia Eu subi pra 0,3 agora Agora que eu subo pra 0,3 a mafia já tá acusando Que tem muita massa de carinha Faz o retorno aqui, né? É, faz a baltinha aqui Tá acusando que vem muito problema De muito ar Muita massa Tem uma coisa... Tem uma coisa demais ali Tem uma coisa que não é daí Tem que dar uma agrezinha Exatamente Aí com esse problema aí a luz da injeção acende Eu vou fazer o que agora? Já comprei Eu tenho um clãperzinho pra instalar agora E vou começar a tentar agora no clãper analógico O digital na verdade mais é que ganha o potencial Entendi Aí como essa leitura de mafia é analógica Aí eu ainda consigo usar o clãper Pra ver se engana um pouco a injeção nessa parte Que qual que é o maior problema? Se você acelerar agora você vai perceber De segundo se você acelerar Ela tá vindo gorda, absurdo Do nada emagrece de uma vez Saquei É, não é uma boa ideia É tipo, pela pressão que tá ainda É de boa, não dá nada Lógico que você ficar fazendo isso toda hora É capaz de acontecer alguma vez Mas Ainda não tem problema Por isso que eu tô arriscando Os problemas com a pressão mais baixa Vou colocar uma segundinha aqui, ó Eu tô feliz do jeito que tá o bagulho É tão gostoso É tão melhor na verdade É muito forte Tipo assim Pé do original O carro é bem forte Veio muito torque o carro Então tipo assim Como é um câmbio longo Tu na cidade Você não vai sentir tanta diferença Você percebeu mais como Com o torque que aumentou É E esse barulho do front É muito louco, é ó Qualquer coisa Você encher um pouquinho mais O carro já vai Exatamente Muito louco Dá pra ficar fazendo isso aqui o dia inteiro O problema é que gasta uma gasolina Dá desgrama, né Ó Nossa E ele vem Exatamente Muito louco E lá fora Deve ser muito mais alto Que aqui dentro Porque tipo assim Quando você tava acelerando o carro Lá dentro da oficina Eu filmei o carro de frente E de frente o carro não fazia barulho Sim Não dá pra Como é que a gente volta ali Vamos fazer uma volta por trás Tá Ou pra direitão É no posto aqui Mas tá sentado no posto e voltar Ah, então fechou A gente vai pegar umas lombadas aqui Cabulosa Tô de boa Eu vou dar uma volta só Obrigado O gatinho O carro ainda fica meio quadrado Ainda mais que eu não acende a máfia E ela piora mais ainda Acender a máfia Quando tá sem o filtro Só que é muito mais louco Andar sem o filtro Porque o barulho é muito mais alto É muito mais alto É muito mais da hora Entendi Como melou óleo na caixa quente Onde tá a capa Aí vai ficar um tempinho melando óleo ali Aí quando você acelera Assim que dá uma acelerada Que esquenta da forma correta Que demora muito pra esquentar lá atrás A partir da turbina Aí agora que a gente dá umas aceleradas Ele esquenta Aí começa a climar um pouquinho Várias vezes no rolê O cara fala Tá pegando fogo Tá pegando fogo Relaxa que é a turbina Os caras ficam sem entender mais ainda É lógico O bagulho é atrás Como assim a turbina Na roda E aí vocês vão descobrir Olha que louco meu Você tá maluco E é o que eu tava falando De fora Tipo o cara que tá atrás do carro Escuta muito mais o barulho Que tá lá atrás Imagina o pé de acabamento do carro Que não tem Colocar o tubo aqui assim Tá ligado Pra ficar Muito louco Parabéns mano Muito legal o carro Da hora Vamos sofrer bastante ainda E aí É tem que vir acertando Não é um trem que você vai fazer Do dia pra noite E vai dar tudo certo E a parte legal Que mano É tudo a gente que fez Então A parte mais gostosa é essa Você mesmo fazer o negócio do carro Fazer funcionar E é um projetinho de Papel de padaria Tá ligado É a hora que você colocar a injeção No carro Vai mudar o carro Eu acho Porque Meu Injeção original é chato Uma FeuTech aqui Resolve todos os seus problemas Exatamente Controla a pressão de turbo Se eu não me engano Controla até o câmbio Não controla Esse câmbio eu acho Que não controla ainda Será que não? A FeuTech ainda não controla Não é por solenoide Esse câmbio aqui? É por solenoide Mas aí tem que fazer A adaptação dentro do câmbio Ah, eu já não sei Mas eu acho que Deve ter um jeitinho De controlar É, esse aí tem que dar Como é que o mais forno Ah, o cara já entendeu Já que a gente vai entrar ali Ele vai fazer do jeito mais difícil Vai Que ainda a gente vai precisar Do espacinho aqui, ó Vamos entrar à frente Depois a gente alinha Não, pode ir, pode ir E é isso aí, galera Espero que tenham curtido o vídeo Olha lá dentro que fora Ah, que lá dentro Se inscreva aí no canal Outro dia tem vídeo novo Esse brinquedinho é muito da hora Realmente é um carro diferenciado Que a gente não vê nunca, né Nunca vão ver algo desse por aí Vai ser muito difícil Só se um dia vocês encontrarem Com ele no postinho Porque quantas dessas Você conhece com o Rearmount Turbo Desse jeito aqui no Brasil? Tem outra? Eu acho que tem mais uma Mas não sei se tá viva, né? Tem essa também Tem essa também Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreva no canal Clica na bolinha pra escrever Gostaram desse vídeo? Querem ver todos os detalhes desse carro Entender um pouco mais Sobre como é E como funciona tudo Clique em cima E vai no ProHead A gente se vê no próximo vídeo